Bom, gente, então chegamos a mais uma disciplina, finalizamos mais uma disciplina, metodologia de pesquisa e educação. Tivemos, claro, um tempo muito limitado e aí tivemos que priorizar alguns tópicos para poder iniciar vocês nesse assunto, nessa temática. E quero deixar como reflexão essa necessidade de vocês continuarem os estudos, pesquisarem, aprofundarem, irem em busca de referências que possam amenizar melhor as dúvidas, as incertezas. Hoje nós temos aí os recursos tecnológicos que nos facilitam o acesso a essa informação. Então, nesse momento que nós precisamos dar tudo de si para tentar suprir essa carência e essa demanda educacional que nós estamos vivenciando, é necessário que cada um faça a sua parte. É necessário que cada um faça um esforço pessoal para tentar amenizar esse déficit educacional que nós estamos passando agora. Então, a todos vocês, meus alunos, eu digo, esse momento de ensino remoto é apenas uma tentativa de que vocês possam ter um aproveitamento, um mínimo de aproveitamento, mas nós sabemos que existe muito déficit e muita carência. Muitas pessoas estão sem ter acesso a esse recurso, esse ensino remoto e estão sendo prejudicados de modo muito substancial. Então, todos nós estamos sendo prejudicados. Então, é necessário que vocês façam um esforço, mais do que esses esforços que vocês estão fazendo. Então, é necessário que vocês possam, que vocês se dediquem ao máximo para tentar suprir essas deficiências que ficam naturalmente por todas as disciplinas que vocês estão passando, estão vivenciando nesse período remoto. Então, priorizem isso, deem uma atenção especial, busquem referências que possam estar reforçando mais esses conteúdos que estão sendo apresentados durante as disciplinas e especialmente durante a disciplina metodologia de educação. Então, fica aqui, meu abraço a todos vocês e até a próxima disciplina.